Olá! Segunda-feira, 7 de maio, o Blog do Vitão fala do Campeonato Brasileiro. Aqui em São Paulo, a esperança é verde. O Palmeiras, que teve um grande resultado ontem, domingão, passou como quis no Furacão, atropelou o Furacão 3x1, um gol já no finalzinho do Atlético. O Palmeiras foi senhor do jogo do começo ao fim. Demorou até para fazer uma 0 com o Bruno Henrique já no ocaso do primeiro tempo, mas o Palmeiras foi muito melhor. E o tal do Fernando Diniz, moderno, vinha de 2x0, perdeu. O Palmeiras foi muito melhor. Uma coisa antiga, né? Marcar bem a Atleta sem dar bola e sair no contra-ataque foi muito melhor que a tal modernidade atleticana. O Palmeiras foi muito superior. O Palmeiras que já estava bem, né? Na Libertadores venceu o Júnior, Boca e Alianza como visitante e mostrou-se o visitante indigesto também no Brasileirão, passou por cima do Atlético. Já o Corinthians, na manhã de domingo, né? Que tirista. Parecia que o jogo foi depois da feijoada, foi antes. Um a um, mal, né? O Corinthians, primeiro que o Ceará acertou um golaço no começo do jogo. Há quem veja a falha do Cássio ali, enfim, estava adiantado, mas um chute daquele, acho que ele tinha que estar onde está mesmo, ninguém joga baixo da linha. Um golaço, o Corinthians depois não teve força para ir buscar o empate. O Pedrinho, que jogou desde o começo, foi o melhor do Corinthians para variar. Agora, o Danilo saiu machucado mal. O Corinthians mal de novo, lento, sem criatividade, achou o empate num escanteio, né? O Rojas caiu muito mal. Teve um centro de avante que tem uma chance para ganhar o jogo. Aos quase um segundo tempo, perde um gol feito, não dá para dizer que esse olhar foi bom. O Corinthians poderia ter ganho, mesmo com um poupando meio time, mesmo jogando mal, teve chance para ganhar. O Ceará não ganhou de ninguém, o jogo em casa. Hoje ele jogou dois pontos no lixo. E o Carilli tem grande parte de culpa, né? Que tem muito crédito desse time, porque ele escalou o Marquinhos Gabriel. E ele demorou 57 minutos para ter o Marquinhos Gabriel. Um horror, né? Mais uma atuação horrorosa de Marquinhos Gabriel. São Paulo também na véspera, no sabedão, ficou só no 2x2 com o Atlético. Terceiro empate do São Paulo. São Paulo mais uma vez sai na frente e cede o empate, porque volta atrás. Depois até tomou 2x1 e empatou, mas o São Paulo, o Atlético é um bom time e tudo, mas o São Paulo precisa saber segurar mais jogo e ter um pouco mais de ousadia, né? O Agui está sendo um pouco conservador demais. E o Santos, né? O Santista preferia que eu não falasse do Santos, né? Isso é um horror, né? 5x1 para o Grêmio, assim, uma facilidade, assim. O Santos chegou a empatão a 1, uma mentira, né? Um gol sem querer que bateu no Canemão, no zagueiro. Mas o Grêmio atropelou do começo ao fim. Mas o Maicon fez dois golaços, uma atuação de gala do Maicon. O Arthur fechou outra boa atuação. Geralmel na zaga, Luan, Everton. O Grêmio jogou muita bola, né? A derrota do Santos é normal. O que é normal é, mais uma vez, o futebol é muito fraco do Santos fora de casa, um 5x1. Parecia que não tinha adversário. Foi muito fácil o Grêmio. E o Flamengo lidera, né? Com tudo isso, o Flamengo é o líder do campeonato. Ganhou do Inter, fácil, 2x0. Uma atuação muito boa do Everton Ribeiro. Parecia que o Everton Ribeiro do Cruzeiro. O Flamengo lidera. Palmeiras em segundo, com o terceiro, sei não. O tal do cheirinho do Flamengo, do Palmeiras. Aquela briga de dois anos atrás, que Palmeiras e Flamengo disputaram o jogo do Palmeiras. Sai a se repetir. O Grêmio tem time para ir buscar. Só que o Grêmio é aquela coisa, né? Começa a mata-mata, põe time em reserva, enfim. E o Corinthians vai ter que voltar a jogar muita bola se quiser voltar para a briga. Está em terceiro lugar, não é pela pontuação, mas pelo futebol ridículo. E domingo tem Derby e Itaquera, né? É Derby. Pode ser aquelas coisas de mudar o platamar. Mas hoje o Palmeiras, que vem muito melhor, é favorito, embora no último favoritismo verde, o Corinthians deu a volta olímpica. Até hoje o presidente Galhotti passa a recibo, quer no TJD, fala aqui, Paulistinha. Porque, ó, morreu de inveja do título, assim. Pô, foi zebra. Agora, Itaquera, o Palmeiras tem a chance de dar o troco. Não é o troco, exatamente, porque não é uma final de campeonato. Mas o Palmeiras, mais uma vez, chega melhor para esse clássico de domingo, tá certo? Até domingo tem muito tempo para falar do Derby. Quarta-feira o Palmeiras joga na Copa do Brasil. O Quanti joga quinta-feira. Tem em São Paulo, na Sina-Americana. Tem muita coisa ainda para acontecer até a gente falar do Derby, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes, seu nome é Zé Lá. E o Zé Lá, claro, vem de Zé L. É tudo nosso, nós estamos aqui no blog do Vitão.